Você sabe como dizer, fazer alguém pagar na mesma moeda? Ou então aquele famoso olho por olho, dente por dente? Aham! Pra começar, como que é o ficar kits, Carol? Ah, get even. Tá vendo só? Se você usar a palavrinha get even, quer dizer que você está kits. Ou seja, você pagou na mesma moeda. For example, você fez alguma coisa errada pra pessoa, você, ok, now we are even. Ok, ó, now we are even. Ou seja, nós estamos kits. Agora, se for get even, você pode também usar. For example, oh, I need to get even. Eu tenho que me vingar. Não é verdade? Isso me lembra um pouco de Kill Bill. Nossa. Ah, bem do Kill Bill mesmo, não é verdade? Kill Bill, né? Que vem a nossa próxima expressão. É get even, Steven. Isso é usado no filme. É verdade. Get even, Steven. You have every right to want to get even. No, 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 no. To get even? Even, Steven. I would have to kill you. Go up to Nikki's room, kill her. Then wait for your husband, the good Dr. Bell, to come home and kill him. That would be even, Vernita. That would be about square. E o que é o get even, Steven? É tipo, pra você ficar, tipo, kits de verdade. Equilibrar as coisas, balancear mesmo. Tipo assim, realmente no olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Agora, também tem a expressão make someone pay. For example, né? Alguém fez, sei lá, seu namorado, sua ex-namorada, sei lá, fez alguma coisa. Fale assim, I'm gonna make him pay. Eu vou fazer ele pagar. I'm gonna make him pay. Ou então, se for ela, I'm gonna make her pay. Se estiver ameaçando alguém, I'm gonna make you pay. Não é verdade? E agora, literalmente, como é que seria o olho por olho, dente por dente? Tid for tat. Esse é olho por olho, dente por dente, tá? Apesar da gente ter duas comparações no português, em inglês é só uma. Tid for tat. Eu já vi a Julia Roberts usando já. Tid for tat, tat for tat. Oh, yes! That's nice! É verdade. Mas eu só vi ela, só a vi uma vez usando isso no filme, né? E só. Nunca mais. Isso não é típico, Jerry. Isso é uma competição. Tid for tat, tat for tat. Where, where, where? Stop yelling! Por Deus do céu. Uhum, mas tem outra forma de dizer isso também. Qual que é? Knife for an eye. Ah, esse é literalmente, hein? Knife for an eye. A knife for an eye. Olho por olho. Esse ficou literal. Então, aqui foram o quê? Cinco formas de você dizer pagar na mesma moeda ou olho por olho, dente por dente. Vamos conferir de novo? Primeirinha foi o get even, né? Tem até uma frase que é bacana que é assim, ó. Don't get mad. Get even. Tipo, não fique pé da vida. Fique kits. Ah, exato. E outra que vem do Kill Bill, que a gente viu muito no filme, é get even, Steven. Get even, Steven. Na sequência, make someone pay. Lembrando que esse someone, você vai colocar a pessoa. Tipo, make you pay, make her pay, make him pay. Quem você quiser. Depois vem o olho por olho. Tid for tat. Ou então... A knife for an eye. Uhum. E se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Segue a gente no nosso canal. E também ativa o sininho. Para quê? Para receber as nossas notificações de vídeos novos. Sempre tem coisa fresquinha. É verdade. Bye, bye. See ya. Tchau. Tchau. Tchau.